Pois bem, Silvana, o que tudo indica aqui, o que deve ter ocorrido, provavelmente uma tentativa de furto de cabos de alta tensão. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui numa linha de transmissão, e é uma transmissão doméstica da CPFL que liga a subestação de Matão, alguns municípios e algumas vilhas aqui do entorno da vicinal que liga dobrada a Santa Ernestina. Nós estamos aqui a 200 metros da margem e nessa madrugada ocorreu essa tragédia. Do saldo até agora, são dois mortos e uma pessoa gravemente ferida com o corpo, 90% queimado, e foi levado para Araraquara. Está internado lá nesse momento em que estamos gravando essa reportagem aqui na manhã dessa terça-feira. A Juscileia Regiane da Silva, de 36 anos, o corpo dela está aqui logo mais à minha direita, ali no meio daquelas mudas de cana. Ela tem 36 anos, é moradora de Itacoaritinga e morreu eletrocutada. Mas aqui à minha direita tem o corpo de um outro rapaz que até esse momento em que estamos gravando essa reportagem, ele não foi identificado ainda. Aparenta ter 40 anos e até o momento não foi identificado. O irmão de Juscileia Regiane da Silva, moradora de Itacoaritinga, é o Márcio Roberto da Silva. Ele tem 46 anos, é casado, mora em Itacoaritinga e é irmão da Juscileia. É esta pessoa que está lá em Araraquara, internada num hospital com 90% do corpo queimado em virtude aí dessa descarga elétrica. Vou repetir aqui, alta tensão que passa aqui com cerca de 138 mil volts. Tem uma quarta ou quinta pessoa provavelmente envolvida aqui nesse acidente. Ela, por enquanto, acho que vai servir como testemunha, está foragida. Ela tinha um caminhão ou dirigia um caminhão, desses caminhões aí menores, 3 quartos. Ele estava aqui no local e provavelmente foi ele quem pegou o corpo aqui do Márcio Roberto da Silva, que queimou, que está com 90% do corpo queimado, levou para Itacoaritinga e de Itacoaritinga ele foi transferido lá para Araraquara. Essa pessoa provavelmente foi quem procurou a tia, que é a dona Zilda, lá de Itacoaritinga, e passou um bilhete para ela na madrugada dessa terça-feira, contando mais ou menos o que havia ocorrido e passou para ela a localização. Aí depois ela procurou a polícia e veio para cá. Vamos saber então dessa história com a polícia militar de dobrada, que está no comando dessa operação, e também conversar com a dona Zilda, que é a tia da Juscileia e também do Márcio. A Juscileia morreu e o Márcio está gravemente ferido. Vamos agora com o Cabo Célio, da polícia militar de dobrada, que é aqui já que pertence à dobrada, que pegou a virada de turno e está dando prosseguimento a essa ocorrência. Cabo Célio, o que tem de ontem até agora aí, de informações que você pode passar, que está sendo feito o boletim de ocorrência e as investigações seguem ainda. Essa ocorrência começou na data de ontem, por volta das 10 horas da noite, houve um pico de energia nessa rede. Porém, nada foi no momento achado de anormal. Aí, aproximadamente uma meia hora para frente, deu entrada no pronto-socorro de Itacoaritinga, o Márcio, com 90% do corpo queimado, diante dos ferimentos, foi transferido para Araraquara. E, de madrugada, uma da tia das vítimas foi informada através de um bilhete para um indivíduo não qualificado, não localizado até agora, que havia acontecido esse acidente e informado o local que havia ocorrido. Ela solicitou apoio da Polícia Militar de Itacoaritinga, conseguiu chegar até o local aqui por volta das 5 horas da manhã e foram localizados os dois corpos. Um da sua sobrinha, que é irmão do Márcio, que está em Araraquara internado, e o outro rapaz, de cor morena, provavelmente mais de 40 anos, que até o momento não tem qualificação dele. E o local foi preservado, a perícia já está chegando, né? Recebemos a visita aí do escrivão da delegacia de polícia, que vai tomar frente às investigações. Provavelmente, na situação do local aqui, se encontra-se um alicate que corta a fiação, provavelmente havia um outro elemento com algum veículo de porte grande, dando algum suporte para chegar até a fiação, para cortá-la, provavelmente, realizar o furto aí. Já que na nossa região, está tendo muito disso, nas áreas rurais, furto de fiação, baterias, nessas redes de telefonia que fica à beira das rodovias aí. E vamos aguardar as maiores informações aí, alguma denúncia anônima, que a gente localizar o indivíduo que socorreu a vítima, para a gente esclarecer os fatos. Quem socorreu a vítima é considerado foragido ou não? Ainda não, porque a gente não tem nenhuma qualificação dele, né? Nenhuma qualificação dele. Assim que se a vítima se recuperar ou ocorrer alguma denúncia para a localização dele, né? Será qualificado e provavelmente aí ele responderá a tentativa de furto. Pelo que tudo indica, essa pessoa estava junto aqui, né? Provavelmente, porque alguém entregou a vítima lá no plano de socorro, também não se identificou, né? Servadilce. Bem, agora conversar com a dona Zilda, que é tia da Juscileia, né? Que está morta, e do Márcio Roberto, que está gravemente ferido lá no hospital de Araraquara, que foi a pessoa que recebeu o bilhete na casa, dizendo o que havia ocorrido aqui, né? Dona Zilda? Isso. Isso foi para o fato de quando? Ah, era umas três e meia da manhã, mais ou menos, beirando quatro horas. Aí bateram a sua porta? Não, nós estávamos a porta aberta, né? Já para saber a notícia do Márcio, né? E daí chamou, aí eu fui no portão ver quem que é, ele me entregou esse bilhete e falou, ah, a Duna está morta lá nesse lugar, e já foi embora. Então, mas até esse momento vocês não estavam sabendo de nada? Não, da Juscileia não. Da Juscileia, mas do Márcio sim? Eu já tinha ido para a Quaritinga, né? Ele estava lá. Aí o pronto-socorro tinha avisado vocês, isso? É. E vocês não sabiam da morte da Juscileia? Não. E nem também do que havia ocorrido? E você está percebendo que você está em constante contato com a sua sobrinha, que é casada com o Márcio, da Araraquara. O estado dele está sabendo? Saúde dele? Ah, o policial ligou lá, disse que ele não estava vendo. Ele está na UTI, entubado. E você não tem o bilhete com você, né? Não tenho, acho que foi o outro PM. E como que é o Márcio, como é a Juscileia, como é a vida deles? Tem alguma passagem pela polícia, o comportamento deles? É, ela teve, mas acho que uns cinco anos atrás, seis. E dela que eu sei. Ele também foi preso uma vez, não sei por que foi também, mas foi. E aí E aí Obrigado.